MÚSICA 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? 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 Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Tropolbana-te, Agenhas eu e a Minanta. Foremovara o Taurã. O Taurã-te Sun. O Taurã-te Sem. A Taurã-te Sem. Sem. Taurã-te Sem. Para fazer essa cidade, eu estamos pensando para fazer um ponto de onde existe o projeto. Ou seja, você está dizendo que era para fazer um tipo de projeto feito. Essa área estava com a ideia de como um ponto de 알고. E assim, eu não estou pensando em que eu não estou pensando em que não ira. Há que eu estou pensando em que em que a gente se vê. A trânsito é super. Como eu disse, a chitra mudou um pouco, não se torne a chitra, e isso é muito importante. Assim como os gurugrassos, isso é um encontro. Por isso, a gente do nosso conhecimento, não é tão bom, mas a gente tem um encontro em um encontro. A gente tem um encontro em um encontro, Isso vai ser totalmente... E... O que tem a base de gração? Há cerca de que os outros grupos... Com 100 e 100 hinunos... Há cerca de 90 grahas... Aqui osinhos vão conseguir ter uma parte... Mas em parte de a grande parte de um gração... O que os outros grupos podem conseguir fazer a base de um atrayo... E eles já estão conseguindo coragem de uma forma que нужna a base... E ela não tem momentos das Sensacional... Esses eram relativos e resultados... E eles podem conseguir usando todos os outros grupos... Os outros tipos de coragem... Eles são mais um bom para... Mas há muito tempo que você possa começar a viver com esse jeito. Não há. Aqui é o PPC-L. O PPC-L é muito importante. E o PPC-L é muito importante. Mas o PPC-L é muito importante. Aqui é muito importante. O PPC-L é muito importante. É muito importante. É muito importante. Bem, há muito importante. Aqui é muito importante. Dia de fazer o mundo digital. Então, a gente tem aqui um grande planeta. Aqui temos um grande grande local. A nossa população também é um grande barba. O mundo inteiro também é um grande barba. Quando eu falo sobre a gente, não temos uma coisa que quer dizer. A nossa nossa população é um grande barba. A gente tem uma coisa que eu sei. Então, eu estou falando de um problema muito melhor e eu preciso de uma coisa mais difícil. Eu sou muito melhor, professor. Mas isso é uma coisa que eu preciso de um problema. Porque eu não sei se você está falando de um problema muito mais difícil. Eu estou falando de um problema muito mais difícil. Professor, se formar esse problema com a academia, Sim, 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 sim. Ah, não tinha que exercerde. Ativeva. Mais ela está dentro da quadra. Antes da semana, você não faz essas são? Mas não é como se fosse estar em contato aí? Tudo isso acontece? Isso acontece mesmo. Não estão todos os appealingos para dar a função. Mas estávamos muito mais interessados. Mais é essas são as primeiras. Bem, vocês estão já na monstria? Não tem outra pessoa contrária. O que não tem a mania de fazer? É uma pessoa que não te conhece. Porque na minha vila militar. Ok. Há uma beijinha. Ele fez um observação. Há uma beijinha que, em 25 anos, em outra pessoa Boa, depois deu um e joelho. um rb chief Bêêêêde? Kvagola vijjaãn háangos o mundo? Sim, mas não conseguiu. Eles nos não interessam, chandrinha, sianigra e os outros. Mas aquilo mesmo no War de novo é multipurpose. É isso que não tem um documento, é um site de20, todos os dias, todos os dias, um site de novo, não está o jeito de faze. Praha, 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 praha praha, 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 praha. Praha, 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 praha! Tem um site de hoje em que conduz a caralho, de hoje em que você quer produzir. Oh, pode ter tudo ele? Sim. Power in the 40 a.m. 80x a.m. Low power in the 40 a.m. Mediapower in the bright just a.m. Lava conditions, weather conditions a.m. Sir, military contact A.m. 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 A empresa foi realizada por um bar que ele entrou na bairro para fazer a uma empresa. Eles estão gostando de dar um bom trabalho. Por isso, o que os artistas têm um bom trabalho? Eles têm um bom trabalho muito bom. Eles têm um bom trabalho no bairro. A gente não pode receber atenção no trabalho. Mas todos nós estamos no包 em meu trabalho no canal no nosso site no kita. Nos outros pessoas estão no trabalho o trabalho. Até então, para parar o canal o canal, o canal do canal. Com certeza não é um trabalho no canal. O tempo é o momento. Quando o supermônio entra em R4, ele vem em 8h5, ele vem em 8h5. Não está feito, mas não está. Mas não está. Mas não está pensando em que ele não se encarrega a informação. Não tem também a palavra de agração. Não tem também que ele não passe. Não tem também que ele não passe. Mas ficamos em Madhya-Athriya. Não é possível verificar uma informação. Quando você conversa a uma vez em que ele chega a uma vez em Madhya-Athriya. É um raro. É um raro. É claro que eu estou dizendo isso. Isso é um raro. Não há raro. Eu não quero avisar. Mas eles estão criando o raro. Mas é um raro que você está criando? E o que podem ser informadas em seguida, Como eu estou vivendo, a partir da uma forma de informar que eu vou fazer as ferramentas e não tenho certeza, mas não estamos ficando o próximo. Então, em que eu estou ficando com muito que eu estou vivendo, eu estou vivendo as coisas em casa. Eu estou vivendo em casa, eu estou vivendo a casa, eu estou vivendo em casa, eu estou vivendo em casa. Eu estou vivendo em casa. Eu estou vivendo muito, e eu estou vivendo. Sir Professor Sir, Jani R기 heredilhung Koda Chandra Grana Kavanavannam Evala vari gandalli Mátra vikshis baurudhu E darshak kathindanda vikshis bauudha Heldilhung Koda janna hindret harakta RE Andra avaralio koda ondhe reconception Idhe, E darshak Thao niriupistam darshak 100% safe Grahana gada na vikshisike Amma teleskop alala Marundu Palti airtthade. That is filter fix mapo não há ideia de que... é o da sala de que a gente olha o que está acontecendo. O que é que o산وا... O que você fala... É um 200 rs trzeba ver... O que... Esse isso aqui... Baites... O que é a sua vez... 1 aitar 500 rs... O que é que... A gente tem... Specially preparada para... a gente tem... A gente tem... A gente tem... Nós ainda não tem... A gente tem... A gente tem... O que a gente tem... 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 Ok, Existem, Nós formamos isso. E daí? Ok. Nós fizemos na tela. Mas o tempo vai sair do novembro? Não, senhor. Mas o tempo sai? Não, você não tem o tempo, não tem o tempo que não sai? E aí? Aí é o tempo foi, o tempo que vem a gente faz, o tempo que vem ali. Mas o tempo é pequeno que a gente faz. Mas o tempo mai não passa? Mas o tempo vai sair a gente, fazia o tempo com a gente, que tava atrás. Mas a gente vai sair. Na causa da casa. Ok. A gente vai sair, lhe, oque, não tenho claro. Mas um tipo de solução, esse tipo de solução é uma técnica que vai acontecer. Um... Ok... Mas você precisa de uma coisa estranha? Não, uma coisa estranha. Então, você usa de uma coisa estranha? Isso se fosse doido... Sim, então... Não, agora os elementos estão indo a rar. Um... Não, assim... Você vai fazer um sistema quekers... Isso é... É... Isso é... anos itu, fix paredes if it fix bads could notar. It is ready, ready for way. It is the same tube onto bad light only. That is because of our purpose, it is getting to power 40x. Minimum a 40x, but it is 10x. That is the same on that. So, it is around too. Okay, in what criteria? Okay, Guinness Book of Records, they selected and contacted you sir. No regarding Guinness Book of Records I have given the application, uine. You only submitted the applications. Yes, I submitted the applications. I am confident of getting it, because I am the only person who have got this technology is the world. Ok. I have seen... Self-confidence is the... Have self-confidence. I have searched the internet, I have seen every type of telescope. Ok. But this type of single-tube telescope which magnifiantes nearly 200 times and not there anywhere in the world. So, with this confidence, I have got the proof of the calculation also. Ok. This has been accepted with the world book of records as genuine. Ok. By IUDU Interpersonal, who are a verification global company. They have approved my invention, that is genuine. This calculation has been accepted. They have visited or online or something? No, no, online they have sent the videos of all the things which are exhibiting to students, to paper, to media, they have presented it. So, without seeing, nobody see, without seeing the eyes, nobody will put it in their news. It's just a pipe, they will not put it in the news. Yes. The people will come and view it, enjoy it and then they will come to exhibit, put it in the media. Okay. So, they are sure that it is genuine because the presentation is good. And I am able to prove theoretically also and practically also by the videos which I sent them. So, they are very much satisfied with the videos. Okay, now. But to hold the patent also, India and US. Okay. They are fully, they fully accept that, I have done it myself. In the name of you only. Huh? You only, patent Nima, Nima has already. Yes, it is in my name only. I am the inventor in the patent, I am the only inventor. You are going to start the, any companies like? Yeah, already we got a companies. Company. I am the, one of the partners. Okay, okay. Actually it is Field King Optics, the company. We are already supplying through the defense. Every type of telescope. Every type of telescope we are supplying. You have your own company. Yes, yes. Okay. My son is looking after that. I am just a partner and the inventor. The inventor is the scientist of the company. I am the inventor of that. The founder and the inventor. I make, I am fully involved in the research activity. Okay. Bringing through the. He is the processor. He is the Guinness book. He is already. He is the examination act. He is the R thing. Okay. Title has been accepted. The world's most. Title has been accepted. Okay. I am creating a new record. I am not breaking a record. Okay. That name of the title is the world's most powerful. Not breaking the records, new records. Yes, new record. Okay. That can be, that is the only $5 say application fee is there. Okay. And it is not much. It is not, they do not demand much. Because I am making a new record. I am taking the risk. Because I know I am, it is a new record. Nobody has done it in the world. Okay. So, I am confident of getting it. So, I applied as for a new record. Okay. Okay. You are happy. I am happy. I am confident of getting it. Because you are the one in India may be. Full world, sir. Full world. No, sir. This is a global company, sir. Headquarters in UK. There are 171 countries, they have got the branch. Uh-huh. They have selected by invention. Guinness is going on. That is, there are two companies in the world. Uh-huh. One is Guinness Book of Records, the top in the world. Uh-huh. The second one is the World Book of Records, London. London. They are India, Europe and Asia, fully they cover. And also they have got branches in USA, Germany and all. This sector is not available in the world. Uh-huh. This sector is not available in the world. Uh-huh. This sector is not available in the world. Uh-huh. Uh-huh. They don't, they are not made usage. Why? Um. My lens system, poor lens system is the heart of the telescope. Um. Although now I have invented it 40 years back. What is the difference between foreign technology and our technology, sir? Yes. What we see there, we get inverted image in the telescope. Uh-huh. And to see the land object, use a prism, I told you. 40-50 degree prism, you know. Okay. You have to bend and see. It is not a practical instrument, you know. Uh-huh. That nobody likes that. And you won't get a clear picture bending and see. You can't see for a long time. More than two minutes, you cannot see. You can tear it. This one you can just do like an antique telescope. You know, we got that. Antic telescope on the old days. Straight. Straight. Okay. So, that's a, because of the four lens erecting lens system. Coaxial, that's it. Straight tube. Yeah. Um. 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 10 ano 3 Ele é. Ito. Hi. த Kawda. Okay. Adhikkya, our technology is all great. Who all helps for your this innovation, particularly this. Sir, my own inspiration. nasra I am then kicking. No inspiration but help some any experts helps in the technology. No. But workshop things stand and all, I'll give to the workshop. Ok. With my design, how to make it. They will make it as for my design. Ok, ok. I will tell, see, you have to brace the nut here, there are another nut here, that is all. I will do the other thing. My idea, I have the idea, they will implement my idea in the workshop. Use, now I will tell them to weld it here, they will do it. That way I am getting the help from the workshop. Material help is different, but technical helps anybody give? No, no, technical. Your colleagues or somebody? No, no, I am only designing the stand everything, sir. I am telling, you should be like this way, how it turns and all. They will do it under my instructions. I will go there and tell them physically, you should do like this, put it here, you should not do other things. So, they have to do how I tell them. Ok. It is my own technology, my own idea. They are implementing it because they have got the welding tool. They are experts in the welding here. I do not have welding machine here, I do not have to weld also. It is not easy. Ok. They are going to produce it in more accurate way, more beautiful way. Ok. When I finish, it will be good data. So, I depend on those persons, skilled people, to help me realize my inventions. Ok. Into practice. So that we can make a tripod stand, we can keep our telescope on that. And view it without any problem. Ok. 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 O que é isso? O que é que é isso? Então, os outros atos são considerados que não conseguem explorar o melhor sistema de saúde. Sim, sim. Mas também, os outros outros atos que eu falo em um combate à gente. Eles falam sobre as ideias e ideias, como uma pessoa que trabalha com as ideias, e, a pessoa que trabalha com a gente, eles conseguem a gente. Não é possível falar disso, porque a gente fala que a gente tem um grana, alguma coisa está fazendo com a grana, mas isso é um problema. Assim, o fato é que, a gente se vê no grana e o que a gente vê no grana. Cada um vez escondido a pular de Esa, a máquina de Schra langues de Tires. A máquina de Schraer não tinha fecheado ele e o camada de Trish. É, então em fazer o design. Isso mesmo tem que fazer uma nova reta. Cosse que fria o arraste no desenho. Não se essas estes sombrem. Isso é muito bom para vergonha. A ideia com que ficou escapado, você pode vergonha. Se você quiser ter um pouco de fralos. Não, hoje a gente tem que vergonha. Mas, no dia a gente. A gente vê que a gente tentou vergonha. Mas, no dia a gente já tem que vergonha. E a gente não não vai vergonha. Sem muitas fr saturões. A gente se interpretar em um azul, se trata com uma فيuga, arruma, espalha, Então, no dia nem se observa. Isso é muito bom para vergonha. Como acho que, em dia de dar uma vinha para vergonha. Por isso, em todo caso, o mundo que o mundo precisa não sabe se ocular. Em todo caso, todo mundo está aborçado o mundo. Os módulos de Deus. Si, é um grande estado de natureza. É um grande estado do que você faça o que você está bem. Isso é uma experiência de verdade. Não é a experiência de verdade. Então o que você acha do que o que você faz? Por isso que você faz isso. O que você faz isso? Eu sou um ativista. Isso é 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 um ativista. O segundo. Isso é um grupo que se está dando. Mas o que é isso? Isso é um movimento para a progressiva. Ele diz que a professor com os professores, ou o PPCA, ele diz que essa progressiva é muito importante, que é um movimento para a progressiva, e o que é a progressiva? Por isso, você está com a progressiva em 4 anos, e você está com a melhor forma de ver o nosso país, Mas, você acha que não se achou muito, é como não se achou muito. Como notice, não tem de ter acesso à cenário, mas não temos de ter acesso à sunbçons. Cada um Already compra o hört. Mas normalmente vai te achar as coisas tão tão bem. Os negros vão conseguir talvez de ter acesso. Aí às vezes, as as pessoas pensam é que o risco quanto é o dinheiro. No caso disso também de comunidade nãoaponês. Como que fora do conhecimento, é um pedido em seu país. Quando os gente comenta, eles têm achado que não tem nada. Em uma hora em perguntarmos. Isto que a gente tem que fazer uma coisa de água e ver. Não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada. 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 Não há nada. Não há nada. Há 112. Innovation. Innovation, routine. Innovation, routine. H מה, $10, USA. Hãizations, aumenta mucho a cada. 9 Simulator, mäns л Two- sorta JOSH. Calculations, interventions from allés etc той. Abo distanciamento não há. Abo distanciamento não há. O people is sleeping, nobody disturb me. I am peaceful, I can't think anything and nobody will come and tell me that you are doing this thing that thing and all. They will be sleeping. So, I get all my calculations, important things that I had to develop. Your creativity and your innovation interested this childhood. Actually, I am a man the 8 years at home, Eu tenho que ter um bianacular. Eu tenho que ter um bianacular. Eu tenho um elevado. O superiori. O superiori, o superiori. Não há um albera. O que ele existe e? Eles não são corações. Então, os giram tudo, 5 mil, 10 mil quimitados. Aquele um albera. O superiori. O superiori. E que o de uma criança. O superiori, o superiori. O superiori o superiori. O superiori da nossa criança não foi. Fechei na casa. O perigo. Essa maneira apoiada pela minha olha. O open-cola é treinada. O maior bianacular, mas temos mais 3 unitos. Ou seja, enquanto ele pula. O que a gente fez, mas a gente fez algo com o tempo, e fez uma ler o tempo com a book study. E como o binocular funciona? O segundo é basicamente. A gente faz a gente com a tectilnes, a gente com a tectilnes, a gente com a tectilnes, com a gente com a gente com a gente com a gente, e eu não tenho certeza, a gente tem que fazer uma coisa com um telecomunica, porque há uma coisa para estar aqui. Isso é uma coisa que eu precisava fazer, mas nesse momento eu vou fazer a gente com isso. O que é isso? se a gente vai a покупar eleva-se no teléscopo. Mas o caso é o importante é. Mas o estudante eleva-se, In encourage-se. Mas? O que é? No. Nenhuma labráha é a Microsoftong. A gente também tem um metal de器 sh apto sobre eleva. O labrante para estudar. Os estudem estão muito calculados e tudo o canal para estudiar. Para saber como quem está adsinha expanda. O que pode fazer né? Quem está a própria para ver? Qual é o quê? Optica es? Optica da área. É uma área de tocar, ela é de ser sûr. A parte de terseiro é termo que a gente faz mais de memória. É umailidade é que a gente faz a gente. trazido. Nós vamos desejar. Estudei não conseguimos usar isso. Eles gostam assim. Que combinações usamos. Isso é nosso futuro. Sim. Costinho. Isso é nosso corpo. Até o melhor resultado. Sabamos assim, eu tenho cuidado. Nós vamos gostar. Qual é esse saüllido influência de Malditares, a student. Essas telescopicas... É só que atingiu. Quem falou, ela fez isso primeiro ao outro. No um prazer, não contratou a gente. Eu faço a gente lembra de ver nas coisas. Só que ela está acontecendo. Essa é uma maneira difícil de lutar, minha filhaqueira. Eu nunca coloco, não explico. Tumpa, tem que ser muito tempo. Vai ter que ficar scriptures devendo saber. Agora, às vezes, esforzando um. Então, fazia na cara muito, uma certa vontade de criar. Ele está fazendo na mão. Então a gente não deve analisar nes momentos. A distração é justamente. Sí, por isso não faz nenhum problema por causa do governo. A gente não tem destrutimento. A gente não tinha um livro que como esteja, os vídeos dos trabalhos. Todos os temas do Tereco, Gregorian Tesco, Newtonian Tesco. A gente não pode ter comprado e ter Aus願ia. A gente não pode fazer isso e ter coisado. A gente pode fazer sininho para mostrar a coisa. A gente pode ter mais comprado an engine. Cada feito exager, é um certo correu? na cidade então você já está ficando com aqui aqui está pronto aquela tona quando ela está prescola with the books ali greatМы publishes com todos todos os os clean ... 천 gut... Francho own inspirador, ... ... ... Out of my own passion, I am able to generate these things. Frankly, I am not getting sort of encouragement like thing. No discouragement also. Okay. That type of situation. Okay. But I am very much happy if I get the result which I desire. Okay. So I got some results. But they recognized it? Institution has recognized it, your achievements? Regarding recognition, of course, they have congratulated me that I am doing good work. But this is the big achievement. Yeah. Still, they have to recognize and they have to honor. Yes. But it... Till we are waiting, waiting for the result, the Guinness record has to be done. Yes, sir. I am getting my own satisfaction that I am getting it. I am trying my best. But I am not much affected by the response of people. Okay. I am building my own milestone. Family supports? Family like what I am doing. Okay. But they do not like me doing much work and all. But I tell without work, we cannot get result. But children are interested in this. But children, sir. Children are very interested. They are the most interested persons in what I am doing. Okay. They are going to continue. If I start putting it here, hundreds of, tens of, twenty, thirty people will come and show me, show me, show me, show me, show me. Okay. They got a thrill of seeing through the telescope. Okay. But still, we are happy. I am going to show you, sir. I don't take any money. I am ready to first. How the people can contact? They can contact me to my number, sir. To my mobile number or I can contact my institute also. After all, by R. Manohar, my name is. I will be, they will be sent it to me. I will be sent it to me. I will be sent to you from my normal school. I will be sent to you from my home. Os dias são muito importantes. Na minha vida, eles estão usando o tempo. Eles estão usando o tempo. Eles estão usando o tempo, então eles vão vir lá. Quando eles estão vendo, eles estão usando o tempo. Eles estão usando o tempo. A gente não vai ficar em uma cidade. Tem algumas grahas de ser 7-7 anos. A gente não vai ficar em uma cidade. A cidade de San Droghia é 7-6 anos. Mas, a gente não vai ficar em casa onde a gente está. A gente vai ficar em casa e eles vão ficar em casa. Mas a gente vai ficar em casa em casa. Não há ninguém mais em um espaço. Não há ninguém mais em quebra. Não há ninguém mais em quebra-se em quebra-se. As pessoas estão em quebra-se em quebra-se. Não há ninguém mais. Mas, no caso, não se preocupe, não se preocupe. Sim, 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 sim. Ou não é um alcanso. Vamos? Vamos? Vamos, vamos! A gente só ensina, nós... Que vocês entendem que estamos visibando um assunto, nos olhos da pergunta. Nesse mais, nós... É digital. Práviso, o vídeo, o canal, ou seja, é digitále. A gente está seguramente o plano da pernaitura, mas sem problemas não? É verdade. Certo, está velho. Mais aqui. A nossa grande grande párquitada, nos comentários. Dia de Maneipa, que a gente sentia versos de C no parede a C. A BAUSHA, por exemplo, não precisamos colocar nome nas mesmas. Luz que a gente até numa situação, mas a gente só encontra no nome. Isso é possível chevemos conosco nos metá-nos. A gente só encontra no nome no nome. Quando chegou ao des bringes-nos, Se não precisar, o ponto é muito importante. Pelo menos o ponto de vista, não pode ter ajeito. Estou numa parte de vista, acho que não podemos ter a ponto. Se não tiver a selfie, podemos ter ajeito. Se não tiver ajeito, temos que ter ajeito. Sim, sim. Acontece a C.S.R.I.P.A.S.I.P.A. Então eu preciso pegar vários implantes, e com que um clima, uma pessoa gasta novas. Por isso, não há uma cidade. O lugar não tem alguma coisa, ela pode ter desfileiros. Mas o sistema de segredo é um grupo que eu sofá. nos preocupar com sua gente, se tornar um grande coisa para fazer no processo. Fishing as pessoas que interessam, e aí que está a qual é o desenvolvimento? uh…brados, eu sou um.. eu sou um acompanhador, eu sou um atlet�r, eu sou um, como se haviam que fazer, eu sou um atleta, tem um atleta, eu sou um atleta eu sou um atleta, eu sou um atleta, eu sou um atleta, eu sou um atleta, Os dias de vida nos atender, as novas, estão diferentes. Mesmo nesse dia, o dia fica explicando que o processo é exatamente a pena. Mas os dias estão fazendo isso da sua vida não é? Sim, sim. O dia foi em si do que acho, não há agora. O dia da sua vida, daqui fica mais grande. Como 30 quilometres por ter, em frente, a luta dura dura, mas a cada ano é suficiente para que a nossa vida, Por meio que, o país fica muito muito entrando aqui. O país está disponível em português em Manaipala, o PRAMAGADMUDRAJA está em português, o país está disponível. E aí naquela outra parte de gente, o que é lindo? Os anos na próxima página, o que é? O que é? O que é que é? O 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 que é? Vá, o que é? Ok. Ok! Ok. Mas o que é só? Mas o que é? Mas o que é? Se o que é? Se o que é? Sim. Eles podem ir a falar com as empresas. Ou você pode ir a falar com a empresa. Ou você pode me contactar, senhor. Eu vou me dar, eu vou me dar, o que é, você pode me dar. Viu, você pode me dar, a que é, A que é? Então, você pode me dar, só um, você pode me dar. Qual é a nossa aplicação? Bousha se dava uma fita e usava em uma camada de Devi Nagra. É uma menina que está em Coletambia, perto da Parchutã. Bousha estava vivendo com os dias de vida. Seus amigos falam que todos os vamos sempre nos dá para tirar os próximos. O que você disse, é que não conseguiu. Não conseguiu. Ou seja, não conseguiu. Ou seja, não conseguiu. Ou seja, se não conseguiu fazer isso. Ou seja, para que não conseguiu. Ou seja, eles conseguiu. Então, eles me apresentam a fone número. Eles conseguiu. Eles conseguirem. Então, os comentários, como se tornou a vida com a vida, Para isso, tem a pergunta para o Bavagodika. Mas, ele disse que ele era um grande alimento, que ele tinha falado de dizer que ele estava criando a 200 excel de 200 excel de 300 excel. Ele poderia ter me ajudado a fazer isso, mas ele poderia ter ajudado a fazer isso. Mas, um grupo de pessoas que iria ajudar a ajudar a fazer isso. Mas, um grupo de pessoas que estão dando para as pessoas que estão falando, e ainda que não há mais nada. Os outros eram falados com a chaleza, mas eles também falaram que eles falaram, e os outros eram falados, e o povo teve que fazer isso. Mais um filho, eles falaram que ele falaram. Eles falaram, mas, então, o homem, quem levou a chaleza? E eles falaram que eles falaram, e eles falaram que eles falaram. Eles falaram que ele falaram que eles falaram. Estará porque a gente não consegue fazer nada. O que é que é isso? É uma chance de ver. O que é? O que é um benefício? Ou um benefício? Não consegue fazer nada ou não? Um termino destruir, um termino destruir, ele não consegue fazer nada. Você pode fazer nada. E um, que é de modo assim. Mô, que é de modo assim. São que você pode ser? se vai ver que você é. Mas eu quero ver. Quem é, tenho certeza. O que é, seu amigo é, você é bem. Ok. Calha. Olha o homem sou, ou é, seu amigo. Não, não, não. Eu não tenho nada. Eu estou muito feliz, se eu comecei... Se você comecei... Eu estou muito feliz, eu vou ter inspirado. Se eu gostei, eu vou ter mais inspirado para imprimir. Porém. Eu vou ter a mistura, se tem problemas, eu vou ter que aprender. E eu vou ter que aproveitar. Por exemplo, Madhulam Telescope R-feet-e-tita. Honest statement, sir. R-feet-e-tita. Ok. Então, eu tenho que ter mais inspirado, então eu tenho que ter mais 3-feet, 4-feet. Ok. Agora eu tenho 1 e 1,5-feet-length telescópio. Eu não posso ver, mas por que o objetivo, que é 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 possível. Eu tenho que ter mais uma espécie de telescópio. Eu tenho que ter mais uma espécie de 8-feet ou 8-feet. Isso é importante, que custa R$35,000, que custa R$35,000, que custa R$35,000. Ok. Que eu tenho que ter mais para... Sir, isso não é só que você é prudido, isso é o prudido também. Sim, sim. Porque, as a Kravallian. Sim. Nós temos que ser prudido sobre o seu achievements. E-sector, o primeiro record, é realmente grande, sir. No, um companheiro reconhecido. Eu tenho que certificado em 3 dias. Yes. World Book of Records, London. Ok. Once a week, os países, eu tenho a branch. E-sector é aceitado por companheiro, e eu tenho que aprovado. A full investimento é aprovado para a record. A world record, eu tenho que ter 3 dias. Ok. Thank you, thank you. Thank you very much. Ok. Finalmente, o que você vai dizer? nós temos que pagar bastante ou menor. Vamos vender까지 versetes, O que vocês, eu quero apresentar? Vai saber no conteúdo. Quer e internally ver. Okay. Eu vou vc ver Мар a questão aí. O que eles morarram? De fato da quéanderose. O que eles morarram esse. O que estão, o que eles gostaram? Meu chocolate. Tendesporem? this you are presented in social medias or anywhere sir? No, of course our people in TV9 and Vartabarthi channel. Okay. They had interviewed me actually. They interviewed me and displayed the big telescope sir. Okay. Having 200x which is accepted to the world record. Okay. That has been displayed and viewed by nearly 4 lakhs viewers I think. Oh. It has been put on the video. The video. Okay. They have also seen it. The editor has seen through it and people are watching through it and explained their opinion. That they are very happy that person in India who are here only. Indian is making such a thing we can see so far. It is not there anywhere in the world. It is. They are very happy and they are very much expressed there. Okay. Yeah, happiness in this. Okay. We are very proud sir. Yes. Okay. Nima last words. Sir, I am konia dagi and handling. Bhusha, Madhyamadali Pratwatswag egnanu e-chanal e-chanal and a-udkhi-chanal and a-gurthi-shirudhu avaranna sadhane dhanyavadhi althane. Yekkaan telli dhere, vidhyanakke innashtu maudhyakalu yuvattu namma jute iruvaaga. Maudhyakalu meretai. Vibhiyana marayakta. But vidhyanam mereuvaeka. �� rajavana maudhyakalu marayakta. Maudhyakulu khaeddimen ayakta. Mahura yuvattva. unintentionally? Mahura yuvattu had bendro haddhanyavadhu. Nurakhkeh Qachadhu. Adhuqуда. Likelezajanava yuvattu had birthday Audhyamadhu kharak Vidyyana sane cantidad, Adhatweataa had a ardhibu Agora, você precisa de uma saúde. Então, como realmente não esquecemos de uma saúde, ou seja, ela me ref negociava. E assim, você tem que me sentir muito bem noisso. Mas essa saúde é a área de uma saúde. Esse cara é um grande produtor. E aqui tudo o mundo está conseguindo perder a confiança e chegar no nível brando. E aqueles produtos também estão os produtos. Os produtos são todos os produtos do Colpanay. Os produtos caracteres são também artistas. Nós também estamos nos fazendo o dia. Nós vamos nos fazendo as ruas, e as ruas, e as ruas, as ruas. Então, as ruas, nós vamos nos fazendo as ruas. Aqui as ruas, nós vamos nos fazer as ruas, O que é isso? Sim. 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 Mas o que podemos encontrar é que o pessoal tem que ser usado para o pessoal. Assim como o pessoal do mundo, o pessoal não tem que ser usado. Mas o pessoal tem que ser usado. O pessoal tem que ser usado. É muito importante. E assim como o pessoal do mundo. Sim, 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 sim. Nós temos um processo de importância, um aprendizado e um processo de estrenamento. Por isso, eles visam a fazer uma coisa melhor para a gente. Porque eles falam que eles dizem que eles falam que eles falam que eles falam e eles falam. Então, eles falam que eles falam que eles falam que eles falam que eles falam. Então, eles estão fazendo isso, e eles estão fazendo isso. Obrigado. 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 Obrigado.